Fala aí rapaziada, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês E a marca que eu vou mostrar hoje pra vocês é em primeira mão pessoal, é inédita Nunca ninguém mostrou essa luva aqui no Brasil E o nosso canal aqui, Eu Jogo no Gol, vai trazer em primeira mão aqui pra vocês conhecerem Muita gente pediu e eu consegui com o meu amigo Francisco lá de Cuiabá Um grande abraço pra você Francisco, muito obrigado Ele mandou pra mim aqui dois pares dessa luva incrível De um goleiro que eu sou muito fã, o Michael Bolvin O Instagram dele é Modern Goalkeeping Vocês que usam muito o Instagram e que pesquisam coisas de goleiro com certeza já viu o Instagram dele Ele é um goleiro que treina lá em Nova York, se eu não me engano ele é alemão Mas ele mora em Nova York e ele treina no Brooklyn Bridge Park E ele faz vídeos de goleiro incrível, treinamento, treinamento incríveis assim De alto desempenho, de alta velocidade Ele é muito, muito bom Um goleiro tecnicamente, falando, incrível Então eu sou muito fã dele, ele é Michael Bolvin E acompanhem lá, Modern Goalkeeping E ele lançou a sua própria marca Que é, nada mais nada menos, que a Grip Mold Tá aí pessoal, eu trouxe aqui duas Grip Mold pra mostrar pra vocês Tá bom? É o meu amigo Francisco lá de Cuiabá Quem me vendeu essas luvas Muito obrigado Francisco, um grande abraço pra você Vamos abrir aqui a embalagem, tá? Embalagem aqui de nylon Tem as especificações da luva aqui atrás A forma de você lavar também Bem bacana E agora eu vou apresentar pra vocês então Essa Grip Mold aqui ó Que tá muito bonita pessoal Olha só, vamos mostrar pra vocês Com detalhes aqui ó, esse modelo Ó, foi de propósito que eu coloquei essa camisa Pra combinar com a luva, ficou show Olha só, uma luva toda em neoprene Com látex alemão, excelente Tá bom? Muito grip, muita durabilidade Látex de 4mm E tem esse corte também muito interessante É um corte gecko Porém eu achei ele um pouco diferente dos demais Porque ele pediu Pra fazer esse roll finger Até mais embaixo Então o roll finger ele pega até a metade do dedo Se a gente pegar esse corte, por exemplo Da Roche ou da Ninja É o roll finger é mais pra cima Ele vem só até aqui A do Michael veio até o meio da luva Isso aumenta o contato com a bola Eu gostei bastante dessa ideia que ele teve Aí a gente tem aqui ó O roll finger desse lado O roll finger desse lado Tá? E tem látex aqui Entre os dedos Tá bom? Pra não perder nenhum contato com a bola O dedo polegar super ajustado Tá? Bem legal mesmo O corpo da luva em neoprene E umas aplicações de borracha Aqui no dorso Aí essa cinta também tá bem interessante Não é uma cinta dupla Mas é uma cinta elástica E que fecha muito, muito bem Tá? Além do mais tem aqui o nome Grip Mode Em borracha Que ficou muito legal Dá um visual super bacana E moderno pra luva Tem aqui atrás Na parte de calçar Tem também uma aplicação de borracha E gente O ponto que eu mais gostei dessa luva É o ajuste Vou calçar ela E vou mostrar pra vocês como ela fica Muito bem Já estou aqui então Com a minha Grip Mode Em mãos Olha só que legal Olha o grip Isso aqui na verdade é um Contact grip De excelente qualidade Tá? Alemão mesmo E que Cumpre O que promete Essa luva não tem lavagem Ainda tá? Não tem lavagem Mas já segura Tranquilamente Gente Tranquilamente mesmo Olha Como eu falei Eu gostei demais Do ajuste Olha Essa aqui é tamanho 10 Embora Eu posso falar pra vocês Eu gostei do ajuste Mas o tamanho Não é muito certo Porque assim Essa luva aqui É tamanho 10 Aí o Francisco me falou assim Não pode levar Porque ela é bem Ela é bem apertada Aí como eu uso 9 Eu perguntei pra ele Ele falou Não pode levar Que vai ficar bom E de fato ficou bom Ficou perfeito Pra quem usa 9 O número 10 Ficou perfeito Tá bom Então se você quiser Comprar um número acima Pode comprar Que não vai ficar ruim E assim gente O que é uma luva com ajuste bom É que não sobra Você olha aqui Se você fica com ela Certinha na mão O tempo inteiro Não importa O lado que você veja Ela fica certinha Esse ajuste aqui No punho Também é perfeito Não é uma cinta dupla Mas o ajuste É perfeito Fica realmente Muito Muito Bom Olha só Bem bacana Queria mostrar Bem de pertinho Pra vocês verem Detalhes Olha só Neoprenium Aplicação de borracha E é isso galera Muito bem Eu acho que vocês agora Querem ver A outra cor A preta Vou mostrar pra vocês Vou abrir aqui Eu tenho também Uma versão Chamada Blackout Blackout É porque ela é toda preta Tá bom Olha só Que legal Toda preta Essa aqui ainda Tá com plástico Na palma Calçar aqui Também é tamanho 10 E ó Legal né Fala aí Qual que você gostou mais Da preta Ou da preta Com amarelo Qual cor que você gostou mais Comenta aí no vídeo Beleza gente Então Essas foram as Grip Mode Espero que vocês tenham gostado Dá aquela curtida Pra ajudar o nosso canal Se você não é inscrito Se inscreve no canal E não deixe de seguir a gente No Instagram Eu jogo no gol É o meu Instagram E é lá que eu posto Todas as novidades Fechou pessoal Muito obrigado E vejo vocês No próximo vídeo Tchau 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 Tchau